Meu parceiro mano cantou, vai gravando Wesley, CD de milagres, é pra só Coloquei nos meus estados que hoje vai ter zoeira No meio da minha favela vai rolar uma magaceira Convidei os parceiros e as parceiras Convidei os parceiros e as parceiras Chegando no Ander 20, jet ski e paredão Uma patricinha assanhada vai E bate com a raba no chão E desce com a raba no chão E treme com a raba no chão Ao som do meu paredão E desce com a raba no chão E bate com a raba no chão E treme com a raba no chão Ao som do meu paredão Lourinho da mídia, proio da mídia Já eu sou divulgações Coloquei nos meus status e hoje vai ter zoeira No meio da minha favela vai rolar uma magaceira Convidei os parceiros e as parceiras Convidei os parceiros e as parceiras Chegando no Ander 20, já te esqui Paredão, a patrocinha assanhada vai descendo E bate com a raba no chão E desce com a raba no chão E treme com a raba no chão E desce com a raba no chão E desce com a raba no chão Ele solta com a raba no chão Tá tendo no paredão E bate com a raba no chão E treme com a raba no chão Pops ou equipadora E bate com a raba no chão Os teclados O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança, papá fora com ela, em cima da minha laje, eu taco, eu taco nela Tô louco na doze e faz um movimento, eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança, papá fora com ela, em cima da minha laje, eu taco, eu taco nela Comprei um lança, papá fora com ela, em cima da minha laje, eu taco nela Comprei um lança, papá fora com ela, em cima da minha laje, eu taco, eu taco nela Comprei um lança, papá fora com ela, em cima da minha laje, eu taco, eu taco nela Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança, papá fora com ela, em cima da minha laje, eu taco, eu taco nela Comprei um lança, papá fora com ela, em cima da minha laje, eu taco, eu taco nela Comprei um lança, papá fora com ela, em cima da minha laje, eu taco, eu taco nela Comprei um lança, papá fora com ela, em cima da minha laje, eu cenhi somo em vigações Meu parceiro mano cantou, essa é sua hein E eu parei o carro, a novinha me abordou e foi jogando papo A novinha me conquistou, ela entrou no carro Sentou e me desdobou, e do ar condicionado que tá fazendo calor E eu parei o carro, a novinha me abordou e foi jogando papo A novinha me conquistou, ela entrou no carro, sentou e me desdobou E do ar condicionado que tá fazendo calor Olha, fui só no geladinho, fui só no geladinho Mordou e fazenda amor e ela tô cima de mim Olha, fui só no geladinho, fui só no geladinho Mordou e fazenda amor e ela tô cima de mim Foi só no geladinho, foi só no geladinho Mordei fazendo amor e ela por cima de mim Foi só no geladinho, foi só no geladinho Mordei fazendo amor e ela por cima de mim É pra bater no seu paredão É diferente dos iguais Já deu teclas E eu parei o carro A novinha me abordou e foi jogando papo A novinha me conquistou, ela entrou no carro Sentou e me desdobou Ligo o ar-condicionado que tá fazendo calor E eu parei o carro A novinha me abordou e foi jogando papo A novinha me conquistou, ela entrou no carro Me sentou e me desdobou Ligo o ar-condicionado que tá fazendo calor Olha, foi só no geladinho, foi só no geladinho Nós dois fazendo amor e ela por cima de mim Olha, foi só no geladinho, foi só no geladinho Nós dois fazendo amor e ela por cima de mim Swing, swing Olha, foi só no geladinho Nós dois fazendo amor e ela por cima de mim Foi só no geladinho, foi só no geladinho Nós dois fazendo amor e ela por cima de mim Meu parceiro do Adó, tamo junto e misturado É pressão, é pra bater no seu paredão Isso é Neto Bonifar e Jardão dos Teclados Diferentos iguais Vem Celta Robozinho E vindo o paredão O mundo da pisadinha Pisadinha E não dá E quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, só queria voltar E te amar Juro meu amor, eu só queria te amar Tô medo pra você que nunca vou te ganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar E mais eu, já vi que não consigo viver sem você E ao fim da nossa história eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Niga, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Meu parceiro Arlândio Pereira Tamo junto, me jurado Juninho do Paredão Vídeos com Gravis Meu parceiro Kaique C3 E não dá E quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Só queria voltar E te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te ganar Essa vontade ruim, sei que já vai passar E mais eu, já vi que não consigo viver sem você E ao fim da nossa história eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim Eu sei que dessa vez vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Meu parceiro Caio do Paredão Ford Ka RS Meu parceiro Caio XCDs Bora Xandão do Macapá Wesley Sede de Milagres Gravando tudo, hein Meu parceiro Célio Souza Vai gravando Wesley Sede de Milagres Chama Forró no interior O sol precha na poeira Aqui o carro pipa A goa é com cerveja Forró no interior O sol precha na poeira Aqui o carro pipa A goa é com cerveja Eu já bebi demais Tô só ao pão da placa E joga a cachaça E joga a cachaça E o paredão ligado E a poeira vai subindo Vou tocar o sol Que é pra galera Sacudir Sacudir Meu parceiro Mourinho da Mídia Caio na Mídia Pop Sua Equipadora Forró no interior O sol precha na poeira Aqui o carro pipa A goa é com cerveja Forró no interior O sol precha na poeira O sol precha na poeira Aqui o carro pipa A goa é com cerveja Eu já bebi demais Tô só ao pão da placa E joga a cachaça E joga a cachaça O paredão ligado E a poeira vai subindo Vou tocar o sol Que é pra galera Sacudir Meu parceiro na pulsa Furtado e julgações Arto Souza de julgações Forró no interior Só precha na poeira Só precha na poeira Aqui o carro pipa A goa é com cerveja Forró no interior Só precha na poeira Aqui o carro pipa A goa é com cerveja Eu já bebi demais Tô só ao pão da placa E joga a cachaça E joga a cachaça E o paredão ligado E a poeira vai subindo Vou tocar o sol Que é pra galera Sacudir L-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Tá rolando desmantelo, tá aqui no meu terreiro As novinha tudo louca com copão de uísque gelo E tá rolando desmantelo, tá aqui no meu terreiro As novinha tudo louca com copão de uísque gelo E as novinha vão Olha, descendo, descendo, descendo até o chão Vai jogando essa raba em cima do paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Vai jogando essa raba em cima do paredão Tá rolando um desmantelo, tá aqui no meu terreiro As novinha tudo louca com copão de uísque gelo E tá rolando um desmantelo, tá aqui no meu terreiro As novinha tudo louca com copão de uísque gelo E as novinha vão Vai lá descendo, descendo, descendo até o chão Vai jogando essa raba em cima do paredão Vai lá descendo, descendo, descendo até o chão Vai jogando essa raba em cima do paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Vai jogando essa raba em cima do paredão Descendo, descendo, descendo até o chão Vai jogando essa raba em cima do paredão Meu parceiro catapro da mídia Caiu da mídia Lindo divulgações Vem, 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 vem Repertado é meu Isso é na turma de farra A novinha tá com fogo, vou apagar o fogo dela Eu tô tipo um tipo, apago o que veio pela reta Perguntei como apagar, ela tá queimando a beça Falei calma novinha, vê se não se desespera Pra apagar teu fogo, minha resposta é essa Tu senta gostosinho, tu senta com a xereca Tu senta gostosinho, tu senta com a xereca Pra apagar teu fogo, minha resposta é essa Tu senta gostosinho, tu senta com a xereca Tu senta gostosinho, tu senta com a xereca Tu senta gostosinho, tu senta com a xereca Pra apagar teu fogo, minha resposta é essa Tu senta gostosinho, tu senta com a xereca Meu parceiro Edinaldo, da Serra da Mãozinha Precandata, vereador Repressão A novinha tá com fogo, vou apagar o fogo dela Eu tô tipo um tipo, apago o que veio pela reta Perguntei como apagar, ela tá queimando a beça Falei calma novinha, sei se não te desespera A apagar teu fogo, minha resposta é essa Tu senta gostosinho, tu senta com a xereca Tu senta gostosinho, tu senta com a xereca Pra apagar teu fogo, minha resposta é essa Tu senta gostosinho, tu senta com a xereca Tu senta gostosinho, tu senta com a xereca Pra apagar teu fogo, minha resposta é essa Forte Cato, RS, meu parceiro Caíque CDs Repressão, viu? Jailson, divulgações Dulce, divulgações Vem, 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 vem É repertório novo, é pra bater no seu paredão Chama no piseiro Aras, motopeça O meu estilo de vida vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com alpende Eu vou comprar cavalo, vou correr baquejada Eu vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acordar de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu doí, não vou mais usar gel Já coloquei minha bola, tentei pra turma no chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gado Pelo escritório agora, vai ser no meio do mar Tocar o meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi na vaquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gado Pelo escritório agora, vai ser no meio do mar Tocar o meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Chama-me a liseira Página piseira oficial, depressão Caiu da mídia O meu estilo de vida, vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com alpende Eu vou comprar cavalo, vou correr baquejada Eu vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acordar de manhã, escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei meu amor, tentei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar gado Pelo escritório agora, vai ser no meio do mar Tocar o meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Meu parceiro vim no paredão Pisadinha do Venni Meu parceiro Vicente, tamo junto, viu? Bob atrevida Chama no piseiro O nome dele é jardal dos teclados, é pressão, viu? Wesley, CD de Milagre, gravando tudo Vem Meu parceiro cara da mídia Lourinho da mídia Vem Eu conheci uma novinha que o nome dela é Natasha É top quando ela desce com a cara de safado Eu conheci uma novinha que o nome dela é Natasha É top quando ela desce com a cara E agacha, agacha, agacha Natasha E agache, agache, agache a Natasha E agache, agache, agache a Natasha E agache, agache, agache a Natasha Essa mina é louca, ela bota a pressão Balançando o bumbum na frente do paredão Essa mina é louca, ela bota a pressão Balançando o bumbum na frente do paredão Agache, agache, agache a Natasha E agache, agache, agache a Natasha E agache, agache, agache a Natasha IH, 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 IH é Natasha Vídeos com graves, pop, som, equipadora E vindo paredão, repressão, chap do iPhone Eu conheci uma novinha que o nome dela é Natasha É top quando ela desce com a cara de safado Eu conheci uma novinha que o nome dela é Natasha É top quando ela desce com a cara IH, 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 IH é Natasha IH, 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 IH é Natasha IH, 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 IH é Natasha IH, 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 IH ah Essa mina é louca, ela bota pressão Balançando um bumbum na frente do paledão Essa mina é louca, ela bota pressão Balançando um bumbum na frente do paledão Agacha, agacha, IH, 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 IH é Natasha IH, 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 IH a Natasha IH, 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 IH a Natasha IH, 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 IH IH, 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 I Curta divulgações, vídeos com graves O bom de parra chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar Problema, tu pediu pra te botar E eu boto compração, então vai dar se prepara E na rabata, o matapão O bom de parra chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo e só não me arrumar Problema, tu pediu E eu boto compração, então vai dar se prepara E na rabata, o matapão Eu boto é compração, eu boto é compração Eu boto é compração, eu boto é compração Eu boto é compração, eu boto é compração Eu boto é compração, eu boto O bom de parra é treinado, vai fazer tu remexer Quero ver tu rebolando quando o grave bater Vai gravando Wesley, CD de milagres O nome dele é Jardão, tem classe Repressão Olha o sonho Eita musicão Meu parceiro da árvore de santos De jeito piseiro O Wesley, CD do milagres gravando tudo Que sentimento é esse Que faz até homem chorar Te deixa a noite sem dormir Que te faz embriagar E abandonar tudo E abandonar tudo Esquecer do mundo Viver na porta do mar É benda até não lembrar Que sentimento é esse Que faz até homem chorar Te deixa a noite sem dormir Que te faz embriagar E abandonar tudo E abandonar tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Se não eu vou embriagar Se não eu vou embriagar Vai esquecer o que um dia Já soube o que é amar E abandonar tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Vídeos com graves Meu parceiro caiu da mídia Os rebaixados do vale Vem Que sentimento é esse Que faz até homem chorar Te deixa a noite sem dormir Que te faz embriagar E abandonar tudo Esquecer do mundo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Que sentimento é esse Que faz até homem chorar Te deixa a noite sem dormir Que te faz embriagar E abandonar tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Se não eu vou embriagar Se não eu vou embriagar Pra esquecer o que um dia Já soube o que é amar E abandonar tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Meu parceiro Dodó Meu parceiro Dodó Tamo junto e me chorado Depressão É pra tocar no paradão Wesley seria de milagres Vídeos com graves Pop e sua equipadora Eita saudade do piseiro Essa sua meu parceiro Tiago Pisadinha Eita saudade Vai tocando jardel Chama Chama Eu tô desesperado Eu quero é desmantê-lo E tá fazendo tempo Que eu não fui mais pro piseiro Eu tô desesperado Eu quero é desmantê-lo E tá fazendo tempo Que eu não fui mais pro piseiro E era poeira Subindo todo mundo animado Pensando na pisadinha Ninguém vai ficar parado Era subindo Todo mundo animado Pensando na pisadinha Ninguém vai É um swing do teclado E o povão que contagia Eu só volto pra casa Quando for no outro dia É um swing do teclado E o povão que contagia Eu só volto pra casa Quando for no outro dia Chama 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 Meu parceiro caro da mídia Rebaixado do vale Depressão Já eu sou divulgações Busse divulgações E tá fazendo tempo Que eu não fui mais pro piseiro Eu tô desesperado Eu quero é desmantê-lo E tá fazendo tempo Que eu não fui mais pro piseiro E era poeira Subindo todo mundo animado Pensando na pisadinha Ninguém vai ficar parado Pensando na pisadinha Ninguém vai ficar parado É um swing do teclado E o povão que contagia Eu só volto pra casa Quando for no outro dia É um swing do teclado E o povão que contagia Eu só volto pra casa Quando for no outro dia Só a classe é desse Vídeo com graves Repressão, viu? O nome dele é jardim dos teclados Repressão, viu? Chama Ô, saudade do cruzeiro Busse divulgações Já eu sou divulgações E eu sou da fazenda Ela vem lá do parque E na terra de chão Ela só anda de jaguar E nas vaquejadas Ela faz aula de inglês Mas tô com ela Isso pra mim tanto faz O porta-chuva O lugar onde Quando estou com ela Tudo que a nossa volta Já não tem valor E vi seu nome Que me interessa Nessa vida Não é que eu tenho Sim, é o que eu sou E deixa o vaqueir falar No seu ouvido O que você quer ouvir E deixa o vaqueir falar No seu ouvido O que você quer ouvir E deixa o vaqueir falar No seu ouvido O que você quer ouvir E deixa o vaqueir falar No seu ouvido O que você quer ouvir Meu parceiro da mídia Mário do Pairão, e eu sou da fazenda, ela vem lá do parque way E na terra de chão, ela só anda de jaguar E nas vaquejadas, ela faz aula de inglês Mas tô com ela, isso pra mim tanto faz O porta-chuva, o lugar onde Quando estou com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor E vi seu nome, que me interessa nessa vida Não é que eu tenho, sim, eu que eu sou E deixa o vaqueir falar No seu ouvido que você quer ouvir E deixa o vaqueir falar No seu ouvido que você quer ouvir E deixa o vaqueir falar No seu ouvido que você quer ouvir E deixa o vaqueir falar No seu ouvido que você quer ouvir O nome dele é Jardel Teclas Chama no solinho, viu? É pressão Move a trevida Turma do Piseu de Abaiara Vai gravando as vencedas de milagres Essa daqui é a pressão, hein? Olha isso, olha isso Uma novidade nova, essa vai para as lixinhas Com paixão de causar E perder a linha, elas já tão preparadas Pra fazer o que mandar O primeiro passo, agora eu vou para lá Com a novidade nova, essa vai para as lixinhas Com paixão de causar E perder a linha, elas já tão preparadas Pra fazer o que mandar O primeiro passo, agora eu vou para lá Desce, fica aí, rebola Vai tremendo essa budinha Que faz agachamento e desce aí, nove e dez Fica aí, rebola Na frente do paredão Elas tão preparadas pra mexer o rabetão Desce, fica aí, rebola Ela vai tremendo essa budinha Que faz agachamento e desce aí, nove e dez Fica aí, rebola na frente do paredão Elas tão preparadas pra mexer o rabetão E o parceiro Lourinho da mídia Preparada pra fazer o que mandar O primeiro passo, agora eu vou para lá Desce, fica aí, rebola Vai tremendo essa budinha Que faz agachamento e desce aí, nove e dez Fica aí, rebola na frente do paredão Elas tão preparadas pra mexer o rabetão Desce, fica aí, rebola Vai tremendo essa budinha Que faz agachamento e desce aí, nove e dez Fica aí, rebola na frente do paredão Elas tão preparadas pra mexer o rabetão Meu parceiro Erival, você desce Juninho do paredão Essa senhora, meu parceiro, tem a pisadinha Que musicão, hein Ouvi falar que você Já tem um novo amor O que importa é saber O que por outro me trocou Tô aqui sentado no bar Tentando te esquecer O que importa é chorar O que eu vou fazer A tirar você do meu peito Garçom, traz mais uma sem gelo Volta amor Volta pro meu coração Volta amor Me tira dessa solidão Volta amor Volta pro meu coração Volta amor Me tira dessa solidão O que por outro me trocou Tô aqui sentado no bar Tô aqui sentado no bar Tentando te esquecer O que importa é chorar O que eu vou fazer O que eu vou fazer Pra tirar você do meu peito Volta amor Já soltas mais uma sem gelo Volta amor Volta amor Volta pro meu coração Volta amor Me tira dessa solidão Volta amor Volta pro meu coração Volta amor Volta amor Me tira dessa solidão Vídeos com graves, sem pressão viu Meu parceiro Júnior do Paredão Marival com CDs Chama, chama no piseiro O nome dele é Jardalos, teclado é pressão Vem, chama Fui no forró, tava bagunçando a nada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou, vim andou, vim andou, canta Saiu rasgando no salão do miudim Um minutos eu vim puxichado Num agarrado que vem, dizia assim E tu, tá, quer, lenta Puta água chanta Tu quer o véio, né? Puta loquinha, né? E vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Tu, tá, quer, lenta Puta água chanta Tu quer o véio, né? Puta loquinha, né? E vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem É pra tocar nos paredões Chama, chama no piseiro Fui no forró, tava bagunçando a nada E todo mundo dançando molim, molim O véio pegou, vim andou, vim andou, canta Saiu rasgando no salão do miudim Uns minutos eu vim puxichado Num agarrado que vem, dizia assim Tu, tá, quer, lenta Tu tá gostando Tu quer o véio, né? Puta loquinha, né? E vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Tu, tá, quer, lenta Puta água chanta Tu quer o véio, né? Puta loquinha, né? E vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe o que é que tem Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh 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 oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar